Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Falemos então de um dos assuntos mais pedidos aqui no canal, que é justamente o processo de colonização dos Estados Unidos. Esse processo levado a cabo pelos ingleses, isso mesmo, ali naquele momento daquelas colonizações que é chamada de colonizações tardias. Ou seja, nós temos as colonizações clássicas conhecidas já por todos vocês e muitas vezes abordadas aqui no canal, que é justamente a colonização feita pelos espanhóis, assim como por Portugal, especificamente no Brasil. Hoje nós vamos abordar aquele momento que está ligado às chamadas navegações tardias, assim como também, e mais em específico, às chamadas colonizações tardias. E, nesse caso, sobre os Estados Unidos. Vocês já sabem, porque têm me acompanhado aqui no canal e têm estudado, têm se debruçado, que as Américas foram, então, ali nesse simbolismo descoberto pelos espanhóis, precisamente ali por Cristóvão Colombo, que não era espanhol, vocês sabem disso. Mas ficou para a Espanha essa grande expedição e essa descoberta, no ano de 1492. Os espanhóis, eles vão focar nas áreas que eles consideravam mais ricas, que eram mais promissoras. Então, desde já, digo para vocês que eles não tinham condições de dominar, de controlar todas as Américas. É um imenso território. E não tinha como, não tinha maneira, nem pessoas, nem recursos suficientes para você levar a cabo a conquista e dominação de todos os territórios nas Américas. Então, os espanhóis focam naquelas regiões, naquelas áreas que, logo de cara, eles começam a encontrar grandes riquezas, como é o caso do México de hoje, onde tinha se desenvolvido a civilização asteca. Veja o meu vídeo aí sobre a civilização asteca, tá certo? Sobre essa poderosa civilização que acabou sendo conquistada pelos espanhóis. Mas, como eu estava dizendo para vocês, não tinha condições, os espanhóis, de dominar, de controlar. Então, existia uma imensa quantidade de terras, de regiões, na visão europeia, abandonada. Claro que existiam nativos, povos, civilizações em todo o continente, em maior ou menor grau. Mas, na visão europeia, essa região, que é a América do Norte, estava abandonada por esses colonizadores espanhóis, ou mesmo, claro, que os próprios portugueses que vão focar ali no Brasil. E aí você tem o porquê. Essa área estava abandonada. Não foi achado riquezas, ouro, prata, grandes civilizações, comércio, ou realmente um produto que valesse a pena para esses governos europeus explorarem, retirar recursos. Não tinha, basicamente, um clima diferente, um solo diferente, ou uma madeira, ou algo, como eu já disse para vocês, que fizesse essas pessoas desejarem se apropriar dessas regiões. Nesse caso, como eu estou dizendo, essa área, do que é principalmente a costa leste dos Estados Unidos de hoje, está, literalmente, abandonada. A situação começa a mudar ali, no ano de 1584, quando a rainha Elizabeth I resolve dar apoio a uma colonização na ilha de Roanoke. Isso mesmo. Começa a se desenvolver um processo de colonização liderado por Sir Walt. Mas, essa colônia acabou desaparecendo. É um grande mistério. Nem adianta me perguntar. Depois vocês vão para a comunidade, ali onde a gente vai tratar melhor disso. Mas, nesse caso, essa colônia acabou fracassando. Então, claro que os ingleses desejavam desenvolver uma colonização, um processo colonial, mas, nesse caso, essa colônia não deu certo. Tá bom? Vamos entrar, então, no século XVII, onde significativas mudanças estavam ocorrendo nesse cenário europeu. Guerras religiosas, tensões que estavam ocorrendo. E a Inglaterra está envolvida nesse contexto? Nós temos o rei Jaime I. E esse rei começou a promover algumas perseguições religiosas. Somada-se a isso, nós temos na Inglaterra, aí também a falta de terra. Dê uma olhada nas minhas videoaulas sobre a Revolução Industrial, e vocês vão ver aquelas leis chamadas leis de cercamento. Essas leis de cercamento acabaram expulsando milhares de pessoas do campo. E essas pessoas, sem ter onde morar, vão para a cidade. Chegando na cidade é assim, gente. Não tem emprego para todo mundo. E eles não são necessariamente preguiçosos. Pelo contrário, eles apenas não tinham terras, não tinham meios de subsistência para suas famílias. Então, eles são expulsos, estão morando nas cidades, nesses locais onde tem uma vida bem difícil. Outro ponto, como vocês já escutaram, é que na Inglaterra eles estão tendo as tensões religiosas, as brigas ali que vão envolver essa panela de pressão, essa tensão que vai começar a impulsionar as pessoas a desejarem sair da Inglaterra e buscar um novo local para aí sim morar, viver, ter sua família, criar sua comunidade, desejando então esse espírito de liberdade que é muito importante. Base fundadora dos ideais dos Estados Unidos, isso mesmo, esse próprio conceito de deixar com que eles pudessem escolher não só a sua religião, o seu modo de vida, assim como também o seu governo, sua forma política e administrativa. Isso é bem importante nesse modelo. Achando interessante essa própria situação, o governo inglês não vai proibir, pelo contrário, vai incentivar com que mais e mais pessoas migrassem da Inglaterra, do Reino Unido, para essas regiões americanas, tá certo? Então vai seguindo um processo que vai durar mais de 100 anos, onde você tem a formação de diversas colônias inglesas, basicamente inglesas, nessa região do que é a costa leste dos Estados Unidos. E aí nós citamos essas próprias regiões. Primeiramente, no ano de 1607, é fundada pela London Company, a colônia de Virginia. Depois nós temos, fundada pela London Company, já no ano de 1623, a colônia de New Hampshire. Massachusetts foi fundada por John Manson e outros separatistas de origem puritanos. Esses daí foram fundamentais para o próprio desenvolvimento, a formação social, econômica e política dos Estados Unidos. Depois deles, nós temos aí, por exemplo, Maryland, fundada por Lord Baltimore. em 1634, a colônia de Connecticut, fundada por emigrantes de Massachusetts, separatistas, esses que não aceitaram algumas condições do modo de vida da outra colônia. Depois nós temos Rodin Island, fundada por Roger Williams, em 1634. Além dela, nós temos a Carolina do Norte, fundada por emigrantes da Virgínia, já no ano de 1653. Nova York, fundada pela Holanda, no ano de 1613. Nova Jersey, fundada por Berkeley, em 1664. Carolina do Sul, fundada por nobres ingleses, no ano de 1670. e Pensilvânia, fundada por William Penn, no ano de 1681. A colônia de Delaware, fundada pela Suécia, no ano de 1638. Além dessa, a colônia da Geórgia, fundada por James Oglin Torpe, no ano de 1733. Todas essas colônias, como vocês viram, são fundadas num espaço de tempo que vai de 1607 até 1733. Então, durante esse período, essas colônias são fundadas, como vocês viram, companhias de navegação, companhias que vão promover o processo de colonização, governo inglês, separatistas, pessoas que também estão ligadas ao processo, ou aos conflitos religiosos, que vão buscar essa própria liberdade. E nesse contexto, é muito importante ali, a questão do Mayflyer, do navio Mayflyer, aonde esses pais fundadores, os peregrinos, vão fundar essa colônia, e deles vai nascer aquilo que seria o berço da formação, como eu já disse, do modelo, das experiências, da cultura americana, aonde, justamente, já nasce uma comemoração muito importante, que é o Dia de Ação de Graças, nessa região, e que se espalhou para as demais áreas, quando os Estados Unidos vão formar uma peça só, ou seja, vão buscar a sua independência, e vão conseguir, como vocês sabem, senão, é claro, não seria um país independente. Mas, como vocês viram, é importante que vocês reflitem, que cada uma dessas colônias, são individuais, elas têm sistemas de governo, que são diferentes, políticas que são diferentes, entre elas, não são uma coisa só, não é como o Brasil, que era uma administração só, ou seja, uma única colônia, são 13 colônias, que foram formadas, em períodos diferentes, com governos diferentes, e administrações diferentes, ou seja, é também importante lembrar, que os ingleses, não vão ter, uma visão ali, sobre essas colônias, tão forte, ou seja, um controle, tão forte, assim como, era feito, pelos espanhóis, e por Portugal, em suas colônias, ou seja, deixa eles aí, com essa, maior autonomia, uma maior liberdade, e isso foi muito importante, para o próprio desenvolvimento, a formação, a ideologia, o modo de pensar, e agir, desses norte-americanos, nesse processo, que vocês viram, que vai se desenrolar, de formação, criou-se, aspectos, muito importantes, da cultura, e do modo de vida, e dos ideais, dos Estados Unidos, tá certo? Seguindo, nesse próprio contexto, nessa própria formação, aquilo, que acontece, na Europa, também, se reflete, nas Américas, e aí, nós temos, aquelas rivalidades, entre ingleses, e franceses, que vai ser, transladada, para as Américas, e os ingleses, estão colonizando, essa região, do litoral, leste, do que hoje, é os Estados Unidos, assim como, eu já disse, e os franceses, estão colonizando, o que hoje, é o Canadá, o Rio São Lourenço, chegando ali, no Rio Mississipi, então, eles estão, ali, meio que, vamos dizer assim, cercando, essa expansão, desses colonos, de origem, inglesa, e como, não poderia, ser diferente, essa rivalidade, como eu já disse, inglesa, e francesa, vai, estar também, ali, no contexto, dos colonos, e eles, vão brigar, justamente, por territórios, por espaço, e aí, onde vai acontecer, por exemplo, a famosa, guerra franco-indígena, isso mesmo, essa guerra, que vai ocorrer, nesse território, vai ganhar, um impulso, muito maior, devido, a chamada, guerra dos sete anos, então, aquela guerra, que estava acontecendo, entre colonos, e metrópole, europeia, ali, nas américas, acabou, ganhando, um contexto, muito maior, quase que, literalmente, uma guerra mundial, quando, por rivalidades, na Europa, se desenrola, a chamada, guerra dos sete anos, e que teve, reflexos profundos, como, por exemplo, a perda, do território, que é o Canadá, para, a Inglaterra, entre muitos, outros locais, que com a derrota, e com a assinatura, do tratado de paz, já no ano, de 1763, nesse tratado de paz, entre, as nações europeias, e aí, claro, a Inglaterra, e a própria França, também teve, reflexo nas Américas, é claro, que com, a conquista, desse território, com essa, nova área, controlada pelos ingleses, os colonos, se sentiam, ali, com uma vontade, justamente, de colonizar, e de tomar, esses territórios, e com um fluxo, enorme, de pessoas, saindo da Europa, para essas regiões, rapidamente, essas terras, estariam sendo, povoadas, colonizadas, haja vista, que nesse momento, num período, de mais ou menos, 100 anos, você já teria, algo como, 3 milhões, de colonos, distribuídos, nessas regiões, nessas áreas, e uma das coisas, que fez, com que tantas pessoas, mudassem, ao longo desse período, foi, aquilo que eu já disse, as tensões religiosas, e a falta de emprego, e, essa, distribuição, de terras, que os ingleses, estariam fazendo, para essas pessoas, como, uma, vamos dizer, um incentivo, justamente, para, que elas, migrassem, para essas regiões, e habitassem, diminuindo a pressão, ali, na própria Inglaterra, tá certo? Então, como vocês, estão vendo, nós, temos, essa, formação, desse modelo, colonial, aí, nessas áreas, por esses ingleses, nessas regiões, podemos, ainda, dividir, e não esqueçam disso, essas colônias, essas 13 colônias, em duas áreas, bem distintas, duas áreas, bem distintas, colônias do norte, e colônias do sul, as colônias do norte, são, essa base, essencial, desse próprio modelo, nos Estados Unidos, é a mais importante, é aquelas, que mais, se desenvolveram, e elas, eram caracterizadas, por quatro, pontos, muito importantes, que são, justamente, ali, contrários, ao modelo, de colonização, desenvolvido, por Portugal, aqui, no Brasil, então, vejamos, primeiro, nessas áreas do norte, nessas colônias do norte, nós temos, pequenas propriedades, familiares, ou seja, essas pequenas propriedades, que eram, para esses grupos, para essas famílias, e aí, vai se desenvolver, o trabalho assalariado, a policultura, e o mercado interno, eles, devido a essa falta, de um produto, que realmente, valesse a pena, na Europa, eles vão se dedicar, a essa, agricultura, familiar, para abastecer, a eles mesmo, e trocar, por exemplo, um produto, por outro, tá certo? Já no sul, essas colônias, tinham um clima, diferente, né, um clima, mais quente, do que as colônias do norte, e nessas áreas, onde você tem, esse clima mais quente, e um solo adequado, para, por exemplo, o plantio, do algodão, e do tabaco, acabou, se desenvolvendo, um modelo, de colonização, diferente, parecido, com o do Brasil, basicamente, só vai mudar, os produtos, então, o que é, ou quais são, essas características? Primeiro, eram grandes propriedades, aonde, a produção, vai ser desenvolvida, para o mercado externo, é, a monocultura, então, vai ter monocultura, e além da monocultura, vai se desenvolver, o trabalho escravo, e isso, vai ser muito significativo, muito importante, porque, como vocês estão vendo, essas 13 colônias, nesses dois modelos, básicos, diferentes, vão seguir, dessa mesma forma, ali, quando os Estados Unidos, vão conquistar, as regiões, a oeste, e, nesse caso, esses modelos, diferentes, vão seguir, aquela linha, que ficou conhecida, ali, como acordo, do Missouri, dei uma olhada, na minha videoaula, sobre isso, sobre, a questão, da expansão, para o oeste, então, é, nesses modelos, dessas colônias, que eram diferentes, mas, devido, às mudanças, que vão ocorrer, não esqueçam disso, na Europa, mudanças, como, por exemplo, o fato, de que, a Inglaterra, está passando, pela revolução, industrial, e vê, as colônias, como, concorrentes, e, olha, as colônias, agora, com uma visão, diferente, nesse século, 18, nesse período, ela, olhando, essas colônias, de um modo, diferente, como, ali, um local, para ganhar dinheiro, para lucrar, mudando, de forma, dramática, o seu posicionamento, com relação, às colônias, ou, os colonos, ela, a Inglaterra, começa a colocar, taxas, e proibições, e leis, que os colonos, vão discordar, profundamente, o resultado, dessas mudanças, de posicionamento, da Inglaterra, do governo, inglês, com relação, aos colonos, e essas leis, essas taxas, que vão sendo colocadas, como, por exemplo, a lei do açúcar, depois, lei do selo, depois, a lei do chá, acaba fazendo, com que, os colonos, pensassem, em romper, com, a Inglaterra, tá ok? Ou seja, para quem ainda não entendeu, independência, e, é isso, que vai acontecer, quando, você tem, duas forças, brigando, em algum momento, essa corda, nesse cabo de guerra, acaba se rompendo, a princípio, depois de várias discussões, e de debates, e reuniões, onde, nós temos, por exemplo, o primeiro congresso, de Filadélfia, os Estados Unidos, vão pedir, para que o governo britânico, mudasse de posicionamento, o que, como vocês sabem, não vai ocorrer, no segundo congresso, de Filadélfia, esses representantes, isso mesmo, representantes, das colônias, já vão, decidir, pela, independência, independência, que é declarada, no dia, 4 de julho, de, 1776, é claro, que a Inglaterra, não aceitou, é claro, que já vinha, existindo, escaramuças, lutas, ou seja, lutas, entre colunos, e forças britânicas, forças inglesas, já estava tendo, esses problemas, entre esses grupos, nas colônias, no solo, dos Estados Unidos, algumas rusgas, lutas, que foram, se, foram, se intensificando, nesse processo, com o passar do tempo, e mais ainda, claro, nesses momentos, em que você tem, a declaração, de independência, dos Estados Unidos, a Inglaterra, não vai aceitar, e, vai lutar, para manter, o controle, sobre, suas colônias, que agora, estão unidas, são colônias, que resolvem, se unir, mesmo com, políticas diferentes, governos diferentes, leis, que são diferentes, nessas colônias, mas, resolvem, se unir, porque, tem um inimigo, em comum, e quem é um inimigo, em comum, a Inglaterra, e vão lutar, contra a Inglaterra, a princípio, essa luta, não vai dar, muito certo, para os colonos, mas, com a entrada, de outras nações, por exemplo, a França, que vai entrar, de uma forma, decisiva, importante, nesse contexto, de luta, justamente, para prejudicar, os interesses britânicos, não porque, amar os colonos, mas, vai entrar, nessa guerra, nesse conflito, assim, como, outras nações, europeias, que também, vão entrar, Espanha, e assim, vai, e, nesse contexto, a guerra, vai custar, muito caro, para os ingleses, e, pesando, ali, meio que, na balança, eles, vão resolver, depois, de algumas derrotas, abrir mão, de suas, colônias, e, essa guerra, já está acabando, ali, por volta, de 1781, porém, o reconhecimento, de fato, só veio, no tratado, de 1783, né, o tratado, em que, a Inglaterra, reconhece, a independência, dos Estados Unidos, depois, nós vamos, abordar, mais, algumas coisas, específicas, aí, sobre, os Estados Unidos, a formação, do seu governo, dessa nação, que, ao longo, do século XIX, vai se transformar, na mais, poderosa, nação, do mundo, tendo, se tornado, a mais rica, e, que, tinha, o maior parque, industrial, ali, nessa, virada, entre, o século, XIX, e o início, do século XX, já, chegando, ali, por exemplo, na primeira guerra mundial, mundial, como a nação, mais rica, e que, tinha, realmente, o maior parque, industrial, do mundo, e, consequentemente, ajudando, de forma, dramática, e decisiva, os seus aliados, a ganhar, a primeira guerra mundial, mas, isso aí, é outro assunto, que nós vamos abordar, em outra videoaula, para que, justamente, essa, não fique, tão longa, como, vocês, viram, esses, são, os fatos, mais importantes, na trajetória, da formação, ali, dessas colônias, que, hoje, são, os Estados Unidos, da América, o porquê, que, elas resolvem, se unir, o modelo de governo, as características, dessas colonizações, como, por exemplo, da colonização, de Massachusetts, que, é, uma das mais importantes, né, porque, está ligada, ali, aos pais, peregrinos, a esses ideais, dos Estados Unidos, Unidos, essa formação, desse, desse, contexto, do que, hoje, é, os Estados Unidos, tá certo? Não esqueça, então, todos vocês, que estão, até agora, de se inscrever, no canal, assim, como, também, é importante, que, todos vocês, dê o seu like, é, importante, também, que, vocês, ativem, aqui, o sininho, para, que, justamente, naqueles dias, onde, nós, vamos, lançar, vídeos, aulas, surpresa, preparando, vocês, tá certo? para, outros momentos, com essas, vídeo-aulas, né? Seja, para o Enem, um vestibular, ou, mesmo, o ensino médio, ou, fundamental, aí, esse pessoal, né? Do sétimo ano, que tem estudado, isso, também, então, vejam, essas, vídeo-aulas, e, observa, ali, nas, playlists, né? Que, nós, temos, ali, sequências, de, playlists, muito, importantes, para, que, vocês, compreendam, justamente, esses, fatos, que, vão, se, mesclando, e, vão, ali, se, somando, né? Nesse, contexto, mundial, não, esqueçam, também, de, mandar, o link, do canal, assim, como, também, dessa, vídeo-aula, para, todos, os, seus, colegas, amigos, e, pessoas, que, vocês, gostam, tá, certo? E, querem, que, se, deem, bem, na vida, tá, certo? De, mais a, mais, até, Tchau.